Aplausos Fecham Aplausos Aplausos Ela é um rap Ela é um rap Aplausos Eu tô muito assustindo... Eu tô muito assustando... Eu tô muito ansioso... Eu tô muito ansioso... Eu tô muito ansioso... Eu não posso ler até as pedais Eu não posso ler até as pedais... Ah, eu não sei, eu não sei! Eu não sei, eu não sei... Eu não sei... 3, 2, 1, GO! Aí, galera...